Música Dá um tal de pega-pega, dá um tal de vá-pú-vá Borrasta ela da rave, leva ela pro barraco Dá um tal de pega-pega, dá um tal de vá-pú-vá Borrasta ela da rave, leva ela pro barraco É só colocada braba, é só colocada braba Tira a mão da parede e empina essa roupa É só colocada braba, é só colocada braba Tira a mão da parede e empina essa raba É só colocar, 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 troca, troca da braba Tira a mão da parede e empina essa raba Cada vez mais brabo, cada vez mais ousador Dá um tal de pega-pega, dá um tal de vá-pú-vá Borrasta ela da rive, leva ela pro barraco Dá um tal de pega-pega, dá um tal de vá-pú-vá Borrasta ela da rive, leva ela pro barraco É só colocada braba, é só colocada braba Tira a mão da parede e empina essa roupa Só colocada braba, só colocada braba Tira a mão da parede e empina essa raba Só colocar, 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 troca a troca da braba Só colocar, colocar, troca a troca da braba Tira a mão da parede e empina essa raba Gacha novinha Gacha novinha Gacha novinha Gacha novinha Gacha novinha